Se você ainda quer participar do curso de desenho técnico utilizando o FreeCAD Só ir na descrição do vídeo que tem disponível um link para o questionário Responder o questionário e fazer sua inscrição Lembrando que alguns fizeram a inscrição Só que colocaram uns e-mails que não tem domínio Então os e-mails voltaram E talvez não tenham recebido a inscrição Então faça isso daí para poder receber novamente a entrada para o curso através do Google Sala de Aula E vamos trabalhar com concordâncias Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves Vamos para o quarto vídeo do curso de desenho técnico com o FreeCAD Onde nós vamos trabalhar com concordâncias E também o uso da simetria Criando um novo arquivo Aqui em cima Aqui vamos criar um novo corpo Vamos até a origem Escolher o plano XY E criar um novo esboço nesse plano XY Então aqui nós vamos fazer uso De alguns outros elementos Neste vídeo vamos trabalhar aqui com a linha Trabalhar com o círculo E trabalhar com o arco Além disso nós vamos combinar As restrições que estão Nessa barra de ferramentas aqui Então primeiro aqui vamos criar um círculo E esse círculo vou colocá-lo Nessa posição Então crio um círculo Pode ver que ele está preso aqui Ao eixo horizontal Apareceu ali a tangência Vou pegar uma linha Horizontal Vou desenhá-la aqui Vou pegar uma outra linha horizontal Vou desenhá-la aqui E vou até o eixo vertical Agora eu vou criar aqui uma linha vertical Criando uma linha vertical Até encontrar esta outra linha aqui Bom, aqui eu já posso criar o arco que eu quero Fazer Então Aqui tem dois tipos de arco O arco com o ponto central E os elementos inicial e final E um arco onde eu pego O ponto inicial e final E também estico ou fecho pela borda Então nós vamos nesse caso aqui Por que? Nós temos um ponto central Exatamente sobre o furo Nós vamos escolher ali Um ponto inicial Que seria Tangente com aquela linha horizontal E um ponto final tangente com a linha horizontal Na parte de baixo Então ele já cria a relação de tangência entre eles Começar a colocar algumas dimensões aqui Para poder fazer as fixações necessárias Então primeira coisa Eu vou pegar aqui Essa linha horizontal Ela vai ter 60 milímetros Deixa eu tirar daqui Esse raio aqui Esse raio aqui Vai ter um raio de 15 milímetros Esse furo Ele vai ter um raio de 6 milímetros E agora nós vamos trabalhar com um arco Aqui Então vem aqui em cima Seria o fillet Só que é um fillet 2D Entre duas linhas Então seleciono o fillet Seleciono primeiro a linha Seleciono a segunda linha E ele já faz o nosso arco Eu já vou definir a distância Deste fillet Em relação a origem Então vem aqui Linha Comando com dimensão vertical Aqui vai ser de 21 E a mesma coisa em relação a horizontal Ele vai ter aqui também 21 milímetros Então Já conseguimos definir aqui Essas dimensões Só vou arrastar para cá Para poder ficar mais fácil de visualizar Ainda preciso Definir aqui em cima Mais um furo E esta linha Eu vou dar continuidade Com relação A mais um arco Então vou pegar aqui Um arco Eu vou fixar aqui Este primeiro elemento Vou abrir até aqui Encontrar O eixo Vertical Esse eixo vertical Aqui eu vou colocar Como sendo Um raio De 15 Essa distância Deste ponto Até a origem Vou colocar como 50 milímetros Então aqui já estou Deixando Deixando Caracterizado O nosso Nosso desenho Observe que eu estou fazendo Só metade Para usar o que? Usar a simetria Usar o comando Mirror Aqui ainda Eu vou fazer Um outro arco Só que eu vou fazer De uma forma diferente Eu vou pegar Criar uma linha Daqui Deste ponto Até aqui embaixo Pode ver que é uma linha Vertical Vou clicar aqui Porque ele está pedindo Para retirar A redundância 23 Vou dar um delete Aqui Vou pegar aqui O arco Agora Fixar nesse ponto Vou abrir Um determinado valor E fechar aqui Agora a gente vai usar Outro recurso Que é o recurso do que? Recurso de trim Seria o recurso de recorte Então ele vai aparar Algumas linhas Que nós não queremos Então vem aqui Em trim Seleciona essa linha Pode ver que ele aparou E só deixou o que? Só deixou o arco Que a gente tinha acabado De criar Vou Clicar aqui Em raio O raio Desse elemento aqui Vai ser de 6 Pode ver que ele Continua mantendo ali As restrições Da forma como nós Estabelecemos E se a gente Observar Clicando aqui Em 2 graus De liberdade Ele não mostra O que é necessário Pode ver que o nosso esboço Ele está definido Então Se eu clicar aqui Ele vai mostrar aqui Esse cara Ele está preso E esse cara Também está preso Porém A única coisa Que eu preciso fixar É em relação Ao furo Aqui Então se eu pegar Clicar Entre esses dois pontos Eu vou definir Essa distância Como sendo De 60 Igual a distância Que nós tínhamos Aqui embaixo Esse outro elemento Seria esse raio Aqui Eu não vou conseguir Deslocá-lo Então ele já está Fixo também Observe que ele está Fixo aqui Se eu clicar Nessa linha aqui Ele não desloca Então eu tenho Uma fixação Em relação a eles Vou fechar O esboço E vou tentar Mesmo ele não Mudando a cor Para verde Vou tentar Fazer o que? Tentar fazer Uma extrusão Muitas vezes Isso a gente consegue Fazer no FreeCAD Sem problema Tá? Então clicando aqui Observa que ele vai Fazer a extrusão Vamos dar aqui Uma Uma distância Uma extrusão De 18 E aí Vamos usar Aquela regra Seleciono O elemento Aqui Através do pad Vem aqui No objeto simétrico Ele vai criar Ali o objeto simétrico Dou um ok Seleciono Mirror Head Mudo De parte Design Para a bancada A parte Vou lá Em peça E vou Refinar a forma Ele melhora A geometria Para nós Do desenho Que nós Acabamos de criar Um desenho Utilizando Concordâncias E também Utilizando Simetria Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês Tenham entendido Deixe o seu like Se você gostou Não esquece De se inscrever No canal Ainda nós Como já disse Ainda nós Estamos Aguardando Se alguém Quiser Fazer inscrição No curso De desenho Técnico Através Do Google Sala de aula Ainda estão Abertas Basta enviar E-mail Nesse e-mail Que nós Deixamos Na descrição Do vídeo E até o próximo Vídeo Técnico 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 Técnico